Leon BR, o melhor dos clipes. Eu achei que eles tinham sequestrado o Liberla e descobrir que o Liberla tá traindo eles do nosso lado. Não, 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 não. O Liberla infiltrou com eles e tá ajudando nós. Entendeu? Por aqui, por aqui. Não, não, não. Não confio, não confio. Se eu for rendido lá, eu vou endoidar, mano. Não, cara. A rei ajuda ele. O que é isso, cara? Os caras viram uma facção? Mano, a gente fudeu o que é isso, cara? Mano, a gente tá fudido, eu vou ter que chamar a grota, mano. Cara, isso aqui é facção, né? Não é, não é. O Liberla falou, mano. Confia. Cara, esse monte de gente quer matar nós? Aham. Olha o Liberla ali, ó. Olha o Liberla que tá ajudando nós, ó. Dá lá. Parabéns, Luqueta. Você pica. Pera, escuta. Eita. Tão vindo pra cá. Dorme. Bora, para, para. Vem, caralho. Pula, vai embora. Você é sangue do meu sangue. Vambora, cara. Rala, não tá subindo. Opa. Opa, suave. Porta avião QR. Porta avião QR. Tô indo, tô indo, tô indo, tô indo. Rala, não tá indo, tá ruim a moto, rala. Dropou, dropou, zigue-zague, zigue-zague. Rala, paulo, paulo, vou morrer. Rala, paulo, paulo. Rala, paulo, paulo. Paulo, sobe, sobe. Porta avião QR. Tô chegando no presídio agora, passando presídio. É muita gente. Vem, paulo, vem, paulo. Polícia sobendo, polícia sobendo. Vem, paulo, vem, paulo, vem, paulo. Cadê tu, paulo, paulo? Cadê tu, paulo, paulo? Mas, cara, eu tô com pulo, cara. Eu sabia. Costa, costa. Tu é brabo. Seismizinho aí. Matei quatro, sobe. Carona, carona. Na frente, na frente, na frente. Dropou, 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 paulo. Paulo, dropou, paulo. Dropou na frente, paulo. Matei, matei, matei. Ô, Gago. Tô vendo, tô vendo, tô vendo, tô vendo. Chama a favela aqui, visão. Parei. Branco sou eu, branco sou eu. Esqueci que não tá... Não, Pedro. Meu Deus do céu. O Paulo tá com pulo. Meu Deus do céu. O Paulo tá com pulo. Meu Deus do céu. Ele tá com pulo. Ele tá com pulo. Ele tá com pulo. Ele tá com pulo. Ele vai tomar banho. Ele vai tomar banho. Ele tá com pulo. Ele tá com pulo. Ele tá com pulo. Ele vai tomar banho. Ele vai cedo e não sai, cara. Ele vai sair do corpo, não. Ele vai sair do corpo, não. Ele vai sair do corpo, não. Mas tá com pulo. Morreu, Red? Fala com o Red. Que que é? O Red morreu ali, gente. Pelo amor de Deus, Senhor. Cadê teu, Paulo? Cadê teu, Paulo? Cadê teu, Paulo? Onde? Cadê teu, Paulo? Ele morreu aonde, cara? Do lado do porta-avião, maluco. Eu tô aqui. Eu tô aqui, mano. Não é porta avião não, perdão, avião velho cara, mega mal aqui. Eu matei muito velho, isso aqui mano, matei muito. Dentro ou fora? Cara, eu vou de férias aqui cara, eu tomei um composto ver, a minha vida ta cheia, eu to dando super burro cara. Muito boa, parabéns pro mega mal aqui, muito boa. Mano, eu acho que o do Gago se pô, os caras matou ele. Ó, mojinha do mega mal aqui, mojinha do mega mal. Como que tira o composto ver do sangue gente? É tu parada ai que eu to? Pessoal, como que tira o composto ver do sangue? Eu acho que você tem que usar de novo Paulo, não? Cara, eu to com tudo aqui faz uns 40 minutos cara. Será que se eu tomar um chá sai? Sim, 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 vou lá aqui. Como que ta achando? Os caras meteu o pé, já pegou o Gagakay, já pegou o Gagakay. Mano. Eu sou um cara que zoa tudo né, mas isso daqui eu não posso. Três meses finalmente a E-K-L-H-H-L-E-A-L-E-V-A-L-E-C-A-P-O-R-E. Eu realmente esqueci que eu tava com essa parada, porque eu to meio brincando mais... Meu Deus do céu! Ai caramba! Isso aqui faz daralha. Eu não sabia, virou super burro. Tô vendo, tô vendo, tô vendo, chama a favela aqui, visão. Tá no jogo e é pra usar. Esse que eu comprei no dia que não era. Não, povo! Não era pra ter esse super burro, cara! Vai sair. Nem a vida não abaixava, pô. Eu juro que não era pra ter esse super burro, maluco! Isso não vai sair não, gente! Cara... Eu ganhei um dia com isso aqui, cara, juro. Que bagulho bom, velho. Ele vai tomar um ban, coitado. Cara, eu to rindo, mas é da desgraça dele não, viu chat? Eu to rindo porque esse aqui tá muito engraçado, cara. Mano, olha a minha tela, chat. Olha o tanto que eu matei, chat. Se liga. Olha a minha tela, ó. Matei quatro, sobe! Carona, carona! Na frente, na frente, na frente! Droppou, 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 Paulo! Paulo, droppou, Paulo, droppou na frente, Paulo! Carona, sobe! Olha aí, olha aí, mano! Olha agora, chat, ó! Olha agora, ó! Matei, matei, matei! Ô, Gago! Tô vendo, tô vendo, tô vendo, tô vendo! Chama a favela aqui, visão! Paré branco sou eu, co... Eita porra, velho! O bagulho ficou louco! Eu acho que... Aí eu olho pro lado! Tá eu sozinho trocando tiro! Eu olho pro lado, velho! Como assim? Matou oito, acho que eu matei um sete, oito, velho! Juro! Eu tava atirando junto! Aí eu olhei pro lado, tava o Paulo pulando! Cara! Pula aqui, cara! Não vou abusar, não! Eu esqueci que não tá... Não! Meu Deus do céu! Ele fala que esqueceu e sai pulando! Ô, Caju, não vem isso não, Caju, por favor! Hashtag... Caju passar pano pro Paulo! Meu Deus, o que é isso, cara? Pessoal, eu usei isso mais cedo e não sai, cara! Isso não vai sair do corpo, não! Não! Mano! Tem que ir pro debate, velho! Qual é a que eu tô, bora? Peixe, ela me chama! Ela tá querendo o ar de sangue! Desci pro cara! Eu, ela, nunca vi o Maringá! Você refama! O bloco de estrava no pulso é pra... Essa pista é nada! Só drapa no ar de sangue! Nunca se vê acelerada! Dentro do meu pulso tem muito peixe, lobo, guará!